Bem-vindo ao canal PR Gambiaras, pessoal, sabadão aqui de muita chuva, Maracanã ou Ceará, olha o tempo aqui, está nublado e olha que acabamos de adquirir aqui, uma máquina de lavar da Lave Seca eu comprei ela porque nela tem aquele motorzinho que a galera faz muito projeto com ele de energia eólica ou energia roda d'água, enfim, que é o Direct Drive, um motor bem bacana faz tempo que eu queria fazer um estudo desse motor e parece que chegou a vez observe aqui pessoal, o frete, o frete foi isso aqui, um carrinho de mão em força bruta que eu comprei em um lugar chamado Emaúsa, é bem pertinho aqui de casa galera, vamos lá ela aqui é da LG, vocês estão vendo o preço que eu comprei aí, está aí bem direitinho eu comprei esse valor galera, vamos tirar aqui, está com muita chuva observe aqui, ali foi o nosso frete, olha aqui galera, está aqui o motorzinho dela eu já olhei, o da Brastemp, Brastemp da Lave Seca não tem esse motor galera eu vou pegar aqui para a gente tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo, não, vou pegar aqui, peraí olha isso aqui aqui está o motorzinho dela, onde vamos fazer teste galera, com esse motor está aqui, está aqui o bendito motor espero que não esteja queimado e eu não esteja perdido o meu dinheiro então está aí galera, o que é que vamos fazer, vamos fazer praticamente dois vídeos aqui vamos fazer um vídeo desse motor, apresentando motores para projetos caseiros e também vamos fazer um vídeo dessa máquina, porque eu vou desmontar ela todinha e vamos ver o que vai dar para aproveitar dela toda, além do motor porque ela não tem só o motor, ela tem isso aqui, olha isso aqui isso aqui dá para fazer uma coisa para botar lixo vamos ver aí nos próximos vídeos, gostou do vídeo, se inscreva no canal logo mais à tarde, tem um vídeo aí bacana sobre a nossa ferramenta aliás, caixa de ferramenta para bicicleta, beleza? até mais